Pegamos uma raia, olha a parinha, olha a parinha, olha a parinha, para tirar o anzol agora aconteceu isso, olha a parinha, vamos soltar ela, vamos soltar ela, joga no chão, pode jogar, tira o anzol lá rapidão, vamos tirar fora Olha que louco, velho, olha aí, já sai, cuidado com o ferrão da lei, moça, tirou já o anzol, não, não, deixa aí, deixa aí, deixa ela na água, tira a roda de fora, olha aí, que louco Olha a pancela, velho, velho Mas agora é o perigo Também não Acabou de pegar o aricap Cuidado, vamos ficar com a rapaz, vai ver negócio Olha aí, já sai do ferrão, cara Olha o pé, Joel Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau